Fala galera e aí tudo beleza atualização semanal do GTA online 17 de fevereiro de 2022 temos como novidade galera nesta semana no evento caso de Los Santos o carro prêmio sendo os carros super Nero além disso na pista de teste temos o eSport e o próprio Nero mais o Spectre para uso e o novo veículo no pão do cassino esta semana temos o penetrator em bônus pessoal temos exportação pagando 50% extra na vida de carro e o desafio contra o relógio também tá pagando em dobro assim como também os salários de ações orgâncias e associados a segura e serve o modo adversário fuga de mestre tá pagando o tríplice de dinheiro rp assim como também as corridas de roda exposta já em desconto no outro pessoal temos o galpão de veículos de exportação um desconto juntamente com a oficina de veículos da agência já em veículos temos o Jubilee o Deity BR8 e PR4 com desconto na Legendary na South Terny Sanders temos o Patriote Militar eSport e Ciclássico com desconto além disso e se comum está de graça lá já na Bênis temos o Italy GTB e Nero com desconto além disso as costumizações da Bênis do Elege Retro, FCR 1000 e ITL GTB junto com Nero com desconto e finalizando os descontos temos a tecnologia e money com desconto nos desafios contra o relógio desta semana temos o ponta a ponta para veículos normais e cemitério para o carrinho de controle remoto e aí galera que vocês acharam dessa semana não esqueça de deixar sua opinião nos comentários e esqueça de deixar o like se gostou do vídeo eu vou indo dessa falou fui e aí e aí e aí e aí E aí